Abertura Estamos apresentando Natureza Extrema. O centro vermelho da Austrália é um inferno em potencial. Plantas ressecadas pelo calor do deserto alimentam as chamas. Os animais precisam fugir ou se esconder. Mas nem todos conseguem. Como alguma coisa pode sobreviver quando a vida pode evaporar em segundos? A resposta está nas plantas. Nessas regiões inóspitas, as plantas precisam garantir sua espécie. Elas produzem milhões de sementes que ficam dormentes durante vários anos esperando pela chuva. As plantas que brotam aqui precisam ser resistentes. E são mesmo. A Spinifex é a mais forte de todas. Ela tem as folhas cobertas por sílica, como se fosse um vidro. Como se isso não bastasse contra os predadores, ela também produz uma resina. Apesar disso, a Spinifex alimenta uma comunidade de criaturas obstinadas. Essas formigas encontraram uma forma engenhosa de usar a Spinifex para conseguir alimento. Elas usam a resina protetora da planta como cimento para construir tubos de areia onde armazenam parasitas.